Ai, ai, dia bonitinho, lendo meu livro com meus óculos de inteligente. Ah, você tá aí? É, eu sei, eu tô sumido, mas quem tá vivo sempre aparece, né? Eu tô vivo, tá, gente? Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Sardade, gente, sardade! Mais um dia de utopia, né não, Sherdo? Mais um dia de utopia aqui, tamo de volta, senti saudade. Mano, eu tava cansado, precisava de um tempinho pra descansar. Espero que vocês entendam. E quem já tá animado com a volta, já deixa o gostei agora e comenta. Sardade! Você aí, ó, sardade, tá bom? Tira esse óculos aqui, mano, é muito feio. Guarda ele na pia aqui. Bom, pra quem não tá muito situado nessa situação, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui, ó. Lancei o círculo mágico dos bons e eu fui até a minha mente. Lá na minha mente eu consegui ter uma conversa com o House. Na realidade, não é o House que a gente conhece, é um House malvado. Pelo que entendi, é o House de Topcraft. E assim como o LG de Topcraft em qualquer momento pode possuir meu corpo, aconteceu isso com o House. A diferença é que o House não conseguiu controlar a situação e acabou perdendo a sua vida pra aquele outro House. Numa conversa que eu tive com ele, eu tentei convencer ele a trazer o House de volta. E ele ficou inventando umas histórias tristes, que dá pra confiar, mas na realidade que ele consegue trazer o House de volta. Ele só não trouxe porque não quis ou não tentou o suficiente. Então, eu expulsei ele da cidade. Assim, fazendo com que ele só voltasse quando o House aparecesse. Primeira surpresa, a minha campainha tocou agora. Ô, tô indo, calma aí. Carma, carma. A campainha é uma só. E aí, LG? Que saudade. Pera, abre o zói. Abre o zói. Sou eu. Sou eu. Sou eu. É você mesmo? É. Sou eu. Ué. Você me só quer aqui. Qual é o brinquedo da Maria? Ué, é um creeper de pelúcia. Ela adora. É o verdinho. E onde ele tá? Tá com você. Eu deixei com você. Tá, tá. Você passou no teste. Ô, House, e quem é essa criança aí? Cadê a Maria? Ah, cara, essa daqui... Assim, quando eu voltei, tinha um bebê abandonado do meu lado. E aí, eu peguei e adotei. E agora, eu tenho que carregar ele pra todo lado, porque ele é recém-nascido. E... Qual que é o nome? É... Maria? Ah, oi, Maria 2. Tá, mas pera. Pera, calma. Meu Deus, quanta informação... Senta aí. Meu Deus, quanta informação... É... O que aconteceu pra você voltar? Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu tinha desistido de tudo depois que eu soube o que fizeram. E aí, por um milagre. Eu acho que foi um milagre. Eu voltei. Eu simplesmente voltei. Eu não sei se alguém interferiu nisso. Se alguém fez alguma coisa com outro cara. Mas eu tô aqui de volta. Isso que importa, LG. Eu voltei, cara. Eu tô muito feliz pra recomeçar a minha vida do zero. Não, de certo, você tá falando a verdade. Se você voltou, é o que importa. E o que importa é que você tá bem. E agora tem mais uma vida pra cuidar, né? Mano, Raul, seguinte, cara. Se precisar de alguma coisa, você sempre é bem-vindo em casa. Se não estiver aqui, pode entrar. Pega o que quiser. O Sheldon ajuda você ali também. Pega minério, pega item, pega comida. O que precisar, tamo aí, tá bom, cara? Sentir sua falta, eu tô feliz que você tá bem, tá? Beleza, cara. Igualmente aí, ó. Se tiver precisando aí de dar uma amolada nessa espadona aí, leva lá que nós dá um trato de graça. Não, fechou, viu? Passa na cafeteria, que a Ana tava com saudade, sei lá. Tava preocupada. Beleza, eu vou passar assim, cara. E suas ferramentas? Tá tudo certinho, né? Não tá precisando de nada não, também. Não, tá tranquilo. Depois eu posso lá trocar uma ideia com você, tá bom? Tá bom. Valeu, LG. Que delícia, cara. Que prazer em ver você de novo. Tá bom. Tamo junto, mano. Fico feliz, tá bom? Tchau, tchau, Mariazinha. Tchau, Mariazinha. Ô, Raul, você pode perguntar uma coisa? Ah? Toda vez que a gente se vê ou eu vejo qualquer pessoa, você sabe que normalmente antes de eu começar a falar com a pessoa, eu faço isso daqui, né? Ô, seu cara vai explodir. Seu cara vai explodir. O que é isso, cara? Meu Deus. Sai. Meu Deus. Não era isso que eu ia perguntar pra eles. Eles estavam mostrando. Eu queria... Eu ia perguntar pra eles se eu pareço com esse meme aqui que fizeram. De qualquer forma, de verdade mesmo O House não saber que Eu tive que fazer aquilo pra ele voltar É a melhor coisa Eu não quero que ele fique se cobrando Fique sentindo que me deve algo Eu só quero que ele fique bem infeliz, né? Não, Sheldon? Bom, eu acho que isso é um motivo pra comemorar, né? Aliás, eu não falo muito sobre isso não, Sheldon Mas ó, link da sopa do canal Na descrição pra quem quiser comprar Vale lembrar que toda a sopa do canal, Sheldon São por tempo limitado, tá? Em algum momento, aquelas sopas não vão dar mais à venda Se você perceber, alguma sopa de frio já até sumiu Porque agora tá calor, né? Então ó, com o tempo, tudo vai sumir Então tem que ser rápido, né, Sheldon? Tem que ser rápido, né? Na real, aproveitando isso tudo Já que eu tô meio sumido, eu decidi vir pra cidade Já que faz tempo que eu não venho aqui Deve ter alguma coisa legal rolando Vai, LG Oi Urgente, deixa eu te perguntar Desculpa atrapalhar você aí, mas você não viu o Biel por aí não, véi? Era o quê? O Biel Ah, eu acho que eu vi ele ontem andando pela cidade Eu não lembro muito bem, por quê? Nossa, ainda bem Mano, eu achei que ele tinha fugido É que ele pegou um negócio meu, tá ligado? E já faz dias que eu não encontro ele, mano Eu achei que ele tinha, sei lá, viajado pra longe A gente roubou? Ah, não que me roubou Mas é que a gente tá fazendo um rolo num negócio aí, tá ligado? Sim Aí ele falou que ia ver E que ia pensar pra ver se ia vender um negócio pra mim E sumiu Simplesmente Que rolou, né? Não, mas É que eu não sei onde ele tá agora Mas eu vi ele por aqui Procura na casa dele, mano Então eu voltei de lá agora há pouco Acabei de conversar com o House aqui E ele não tá lá Vendo o banco, vai que ele foi pegar o dinheiro dele Tá, mas ele tava aqui na cidade Você tem certeza que você viu ele por aqui? Foi ontem, foi ontem, mas eu vi Ah, tá Eu vou lá no banco então, véi Você tá precisando de alguma coisa? Ah, não Só pra avisar, lembra que você me contou que o House tinha voltado? Ah, sim, lembro Pois é, né? Ele voltou, ele tá bem feliz Eu só comentar mesmo que eu fiquei feliz que eu vi ele Eu fiquei feliz, eu moro Não, eu conversei com ele hoje Ele tá arrumado de boa também, véi Tô feliz que ele voltou É, ah, saudade do House, né, mano? Tá, tô feliz Enfim, Delete, compra a minha sopa depois, tá bom? Não, eu tô indo pra cafeteria, tá? Mas compra uma sopa minha depois, bem bonita, tá? É, vou esperar chegar que você mandou lá, eu compro mais Tá, tá bom, tchau Ainda acho engraçado, né? Pior que eu tava indo pro banco pra pegar meu dinheiro Mas deixa o Delete lá, se ele encontrou a B.O.M. Não sei o que ele vai fazer, né? Então eu queria aproveitar e dar uma olhada na cafeteria Quero ver como que tá as coisas Ô, pana Bom, como você tá? Tô com sardade Você tá, você tá bem? Ô, roupa bonita, tá? Roupa bonita, tá? Enfim, enfim, Ana Passei só pra dar um oi Tô com sardade A cafeteria tá indo bem? Tá tudo certo as coisas? Ah, as coisas tão indo bem Obrigado por perguntar Eu senti sua falta Ah, ô, ô, Ana Tamo junto, tá? Tamo junto, tá? Enfim, Ana Só passei pra dar um oi Eu tenho que Eu tenho que falar com o Phantom Então eu já volto, tá? Depois eu volto, apareceu aí Aí, o que eu queria falar com o Phantom É o seguinte Eu não sei se eu contei pra vocês isso ou não Mas eu pedi pro Phantom Fazer uma modificação no laboratório Eu pedi pra ele criar uma sala de proteção Pra sala de proteção O meu plano com isso tudo, na realidade É eu tentar absorver aquele Dark Link Mas pra ser sincero Eu não tenho certeza se isso vai funcionar De qualquer forma Vamos entrar lá Vamos ver se ele já tá aqui Dá licença Ah, ninguém tá me vendo, né? Ninguém tá me vendo, tá bom Ah, cada hora ele aparece com um carro diferente Bom, de qualquer forma Vamos lá Vamos ver se o Phantom tá lá Bom, de qualquer forma Vamos entrando, né? Eu acho que ele vai tá aqui Panto Panto Lajota, mano Tô batendo o meu recorde aqui É o Panto 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 Ah, errei o passo da esquerda Cara, é que faltou um pouco de esquiva Ele dó, dó, dó Yes, yes, yes Ah, isso explica muita coisa ali, gente Ah, mas sim Você viu que eu melhorei, né? Eu tô melhorando remelejo Não, não Você tá bom Ô, 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 Phantom Na real Eu não vim aqui pra ver você dançando, não Por incrível que pareça, tá? Ah, é sério? É O que você veio fazer aqui? Eu tenho algumas coisas pra te contar Senta aí, senta aí Ô, LG, tem certeza, mano? Eu tô olhando aqui Se os batimentos Todas as taxas estão normais Então Isso que me surpreendeu bastante Rolou um acontecimento Que eu tive que Meio que Usar os poderes Eu coloquei meu olho azul Eu usei muita força E muita raiva contra o House Eu não perdi o controle Funcionou Foi bem interessante Você tá usando a armadura? Não lembro Eu acho que não tá naquela hora Tá, então Você conseguiu controlar Mesmo sim a armadura? Isso Eu não vou mentir Que você tá com o dispositivo Me deu uma segurança Porque eu sei que No pior dos casos Você tá lá, sabe? Mas funcionou E a parte boa É que o House voltou também O House tá bom agora Tá feliz, amigo de novo Ah, então O House tá de volta? Uhum Muito bom, né? Eu tô até pensando em falar com ele Depois que eu queria pedir uma coisa Mas, ó Eu tô certo, né? É, pelo que eu tô vendo aqui Tá tudo sob controle Você tá achetando normal Você não tá diabético Você comeu bem Você só tomou muito café Mas isso aí já é esperado Eu tô tentando parar Eu tô tentando parar Minha conta tá alta já até Então, mas E aí? Você fez a expansão do laboratório? A gente vai poder fazer o procedimento? Então, LG Vem cá Eu dei uma trabalhada aqui E você pode ver que as coisas evoluíram um pouco Mano Não mudou nada Olha pra direita Ah! Mudou tudo! É, a sala tá com o dobro do tamanho agora Caraca Ah, entendi Pera aí Como que você botou essa porta aqui? Bem, eu primeiro coloquei essa E daí eu usei um robô pra colocar aquela Simples Ah, então entendi É que eu ia falar Como que você não encostou no negócio, né, daí? Não, não Você colocou um robô aqui, ó Boteu o robôzinho Você viu que eu pensei em tudo, né? Você viu que eu pensei em tudo, né? Ah, LG Eu não ia me arriscar a tocar nisso, não Tá, maluco? É, faz sentido, né? Você fez algum teste pra ver se tá bem? Eu nem entrei Por que eu queria fazer um teste? Ah, sei lá, né? Precação Mas já faz uns dois dias Acho que eu tô bem Se fosse pra ter acontecido alguma coisa Já teria acontecido Ah, faz sentido Gente, você pode ver aqui agora Que tem um lacre E tem outro lacre Aqui é meio que uma sala meio termo É meio que um corredor, por assim dizer, né? É, basicamente é isso Falando do modo mais grosso Então deixa eu ver se eu entendi Sua plana, LG Você acha que você consegue Remover isso aí? Então Eu tô me sentindo mais forte ultimamente E de verdade mesmo Os meus treinos estão dando ótimos resultados E eu já sentia que eu conseguia fazer isso antes Só que eu nunca tentei Eu acho que eu tenho como absorver isso aqui E deixar a sala normal Ou pelo menos absorver a parte Tá bom Essa sala aqui do lado Ela tem as mesmas configurações dessa Ela é lacrada hermeticamente E a porta depois de fechada Só abre depois de seis horas Quantas horas? Seis Vai que você perde o botão lá dentro de novo Não, você não pode levar nada lá dentro, LG Qualquer coisa pode virar uma arma Oh, meu Deus Ah, e agora Calma, agora eu tô pensando aqui Não, eu vou poder tomar café Não vou poder comer nada Você não viu o jejum, né? Não Não quero conversar sobre Não Então, LG Olha, o gás do sono tá dobrado agora Pra fazer o dobro de efeito Mas eu não vou morrer, né? Não, não Se você não acontecer nada Se tiver no TED, eu já te boto pra dormir Pra passar seis horas mais rápido Na real, sabe o que você podia fazer? O quê? Cara, tem uma série de Aether muito boa Vou colocar ela no final do vídeo, mano Mas você pode colocar ela aqui na telinha Pra eu assistir, hein? Tá Ah, ótima ideia, LG A gente tem gente, ó Pelo vidro vai dar pra ver É, não, não No final do vídeo eu coloco lá Pro pessoal ver, né? Mas tá Então é só eu ir sem Ah, não, pera Guardar minhas coisas, né? Exatamente Bota aí no baú Tá, vamos lá Ah, tem posters do LGGJ nele Eu acho que você percebeu, né? É, eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu tenho que colocar alguns aqui É pra eu lembrar Como tem que ficar aqui A sardave e cabeludo e forte Será que funciona, né? Ah, LG Calma, eu tô guardando tudo Tô guardando tudo Ô, Fanta Não coube em tudo minhas coisas aqui não Ah, calma lá Eu vou pegar os push pra mim E como esses push Deve caber agora Aí, pronto Agora cabe Agora eu tenho esse localizador Que tem todas as suas informações Seus batimentos Eu consigo monitorar muito melhor Se você tá sob controle ou não É, eu não vou mentir Eu tô com medo Mas eu tô mais confiante Vamos torcer pra que isso dê certo, né? Tem proteção dupla agora Tem um corredor Tem gás do sono dobrado Sem falar que eu posso te botar pra dormir Pelo próprio localizador É que, assim Será que toda vez que eu fico mais forte Será que quando eu me transformo nele Ele também não fica mais forte? Vocês estão dividindo o mesmo corpo Então faz sentido que sim, né? É, você fez bem em colocar mais gás Tá, quer saber, Phantom Você ainda tem aquele vídeo pra caso eu morra, né? Você ainda tem aquele vídeo pra mostrar pros outros, né? Sim, o vídeo tá salvo aqui Tá, então Relaxa, eu tenho fé que a gente não vai precisar usar esse vídeo nunca É, eu também Tem que ser positivo Tá E, LG, você tá preparado? Tô, tô Vai, vamos Depois dessa porta fechada Ela só abre daqui a seis horas Você tem certeza disso, né? Sim Eu tenho certeza, Phantom Tchau Porta fechada O timer das seis horas começou a contar, LG Phantom, você esqueceu de ligar o ar aqui Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando Ah, piadinha, piadinha Ah, você nem pensou nisso, né? Ah, LG Oi Faz piadinha de novo Eu boto você pra dormir nessa sala aí Não Tanto seis horas Tá, eu abro aqui? Você abre pelo computador? Calma, calma Ela não abre Eu tenho que liberar a tranca aqui pelo computador Primeiro Tá A tranca digital foi tirada Vou tentar entrar aqui de novo pra ver se eu, sei lá, aconteceu alguma coisa Algo? Ah, estável também Tá, vamos aproveitar que eu tô aqui dentro E aqui eu tô mais seguro ainda Tô quadruplicamente travado Eu vou ativar os olhos azuis, tá bom? Tá bom Tá bom Foi, né? Deu tudo certo Deu tudo certo aqui As taxas ainda mantêm sobre controle Subiu Subiu muito? Subiu pouco? Na verdade Subiu bem pouco Até diria que ontem era assunto normal Aparentemente tá tudo sob controle Vou sair daqui É, barulho dessa porta sempre me incomoda Tá Conta o meu toque no Dark Link Tá mudando alguma coisa? Não Só subiu um pouco Mas ainda dentro do normal Esperado Tá LG Oi Tenta tocar diretamente com a mão nisso Tá É Aparentemente tem reação sim Subiu um pouco Mas nada alarmante Tá Eu vou dar uma volta pela sala E você vai falando se aumenta ou não Tá bom? Ok E aí? Estável Segue estável Ok Sem nenhuma alteração na taxa Ok Aumentou LG aumentou Aqui? Sim Não Não de forma alarmante Mas sim aumentou Mas por que? O que que tem de diferente? Será que foi daí que saiu aquilo do chão? Aquilo O que? Parecia algo como uma espada Mas ele não chegou a pegar ela Pelo que eu me lembro Não sei do que você tá falando Tá Eu vou tentar estreir um pouco Pra mim Tá bom? Algo? Não Equilibrado E aí? Aumentou pouco Não tá aumentando muito Na verdade Ela aumenta E logo em seguida cai Se eu faço várias de uma vez Parece que absorve E logo em seguida se desfaz A taxa sobe A taxa sobe Mas desce em seguida Isso é bom Tá Vamos tirar mais Eu vou tentar tirar tudo Tá bom? LG aparentemente Você consegue absorver isso Sem ter sequelas Eu tinha uma suspeita disso Aquele outro eu Falou alguma coisa Sobre Eu ser a única pessoa Que Conseguia lidar com esse Dark Licken De forma perfeita Que todo mundo Que já pegou Não funcionava direito Parece que eu sou Sei lá A cobaia perfeita Alguma coisa assim Eu não lembro muito bem Parece que você tem Alguma afinidade com isso É difícil de explicar Essa palavra é boa Essa palavra é boa Tá Fazendo algum resultado? Sobe e desce É uma constante Tá Eu não sei Eu tento tirar esse da parede Eu não quero mexer muito Com a parede Eu tenho receio E aí? Eu liberto ele Pra ver o que acontece? Ou na realidade Eu tento usar o poder dele E ver se ele consegue Se libertar ou não Ou você acha que não vale a pena? Bem Eu tenho medo de ele tirar Aquela espada de novo Eu não sei o que Aquela espada é capaz De cortar esse vidro Isso me dá um pouco de medo E se eu tentar tirar a espada? Você acha que você consegue Tirar a espada de forma segura? Ele conseguiu Se ele conseguiu Eu sei que eu consigo A questão é que eu tenho Que me transformar na forma dele Só que Se eu me transformar nele Como você vai saber Se eu sou eu? Como eu vou saber Se eu sou eu? O que não garante Que eu vou estar mentindo pra você? O que não garante Que eu vou estar tentando Quebrar o vidro? Eu não sei Não tenho nenhuma medida De segurança Esse é o problema Pera Na verdade tem Foi pra isso que a gente trabalhou Tá aqui na minha mão Tá Isso aqui vai me dizer Se você está sob controle ou não Você tem certeza? Bem O gás tá certo, né? Tá certo Vamos fazer um acordo Se você conseguir tirar essa espada Andra pra trás Se eu ver que você está Chegando perto dela com um vidro Eu vou te botar pra dormir É que tem um problema Toda vez que eu virei ele Eu não tinha memórias do passado E nem do que acontecia Durante quando eu estava com ele Pera Não Mas se eu tiver memória Significa que deu certo Ou não Pera aí Você não lembra Do que acontece antes Quando você estava com ele? Eu não sei Eu não sei explicar Por exemplo Vamos supor Lembra aquele dia Que ele estava aqui E você desmaiou ele? Sim Eu não lembro de nada Daquilo Só tipo Antes de ouvir ele Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho as memórias dele Então será que ele não tem As suas memórias? Ele tem Eu sei que ele tem Como a gente pode usar isso A nosso favor Pega a minha espada Sua espada? Sim A branca A branca Não pega a outra Pega a branca Tá E equipe a armadura Ok Eu posso botar ela? Você tem certeza? Sim Essa armadura sim Só não pega a outra espada Só essa que você está na mão A outra vai te machucar Tá Não pego aquela aqui Cocô É isso Pega só essa espada Essa espada aí Coloquei LG Tá Agora olha aqui No pior dos casos Ele consegue escapar Ele esteja com a espada Ou qualquer coisa Eu não sei o nível de força Eu não sei É pra ele conseguir te matar O quê? Só que Com essa espada Ele não tem poder sobre você Ok Se você fizer um mísero corte No braço dele Um arranhãozinho Qualquer mínima coisa A alma dele vai ser selada na hora E é o fim dele O meu também Mas é o dele Então lembra Qualquer mínima coisa Se não der pra desmaiar Passa a faca Nem que encoste só Você vai matar ele e eu Na mesma hora E vai dar tudo certo Daí você explode aqui E taca fogo em tudo Pra não sobrar nenhum rastro Tá bom? LG Eu não posso fazer isso, mano Não posso usar isso Sabendo que você vai morrer junto A gente já topou isso Desde que eu tava nessa sala, cara Eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Bom Eu vou fazer, tá bom? Você tá pronto? Ok Tô pronto Tá Me transformei Ok Suas taxas estão normais Eu já vou avisando Se você não for LG Que eu conheço Não tente nenhuma gracinha Eu vou usar essa espada em você E você tem memória sobre isso Você sabe muito bem o que ela faz Me testa Faz uma pergunta Ok E qual é o seu café favorito? Todos Tá Essa realmente é a resposta certa Ok, ok Phantom Me deixa sair O Shadow tem perigo Tô zoando, tô zoando, tô zoando Tô zoando Que eu vi o vídeo da outra vez Tô zoando Calma, calma O Jay ia te dar uma espada Mas eu não resisti Calma Tá tudo certo aí mesmo? Cara É realmente você Tá agindo como idiota Não tira a espada da mão Ok Se eu perder o controle Não vai dar certo Ok Aparentemente você realmente tá sobre controle Tá Eu tô com medo Então por favor Não perde a atenção por um segundo que seja Eu não tô seguro de mim Eu tô controlando Mas eu não tô seguro Eu vou me concentrar aqui, tá bom? Tá bom LG Tá Eu vou tentar pegar ela Pega e anda pra trás do vídeo Não fica perto do vídeo Não fica perto do vídeo Tá Vou pegar Pra trás Tá Calma Pra trás Calma Calma As costaças subiram um pouco Sai de mim Calma É muito pes... É muito... Eu não sei Ela não é pesada Não é leve Eu não sei Ela cansa Eu me fico cansado De encostar nela Como que eu tô? Suas taxas estão um pouco altas Mas ainda sobre controle Tento de novo ou não? É só conta e risco Tá Você sabe muito bem o que vai acontecer Se você perder o controle e sair daí LG Calma Calma Não, eu consigo Calma Eu consigo Fala como eu tô Fala como eu tô Taxas subindo Mas ainda estável Eu sinto que... Que essa sala tem poder Só que eu não tô sob controle dele Eu quero tentar uma coisa O que você quer fazer, LG? Eu quero tentar usar a espada Pra arrancar todo esse líquen daqui Calma Fica de olho Calma, LG 3 2 1 Não Não é possível Funcionou Como eu tô? Estável Quanto? Eu diria Olhando aqui 90% estável Tá 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 bom Eu tenho plena consciência Das minhas coisas A minha mente parece ok pra mim Eu queria um cafezinho Tá Sei lá Eu tô pronto pra sair Eu tenho que esperar 6 horas, né? Eu... Faço nada Quer me desmaiar pra você? Ah... Como é que você vai sair com essa espada, LG? Ué, eu... Ela é feita desse Dark Leak Eu não posso simplesmente abrir a porta e deixar você passar com ela Não desse jeito Mas... Eu preciso levar a espada pra fora O que eu vou fazer? Vou encolar ela num plástico? Se você quiser levar a espada Você vai ter que aprender a controlar ela na sua forma normal Pera De olho rosa? Sim Eu não vou abrir a porta pra você enquanto você estiver assim E muito menos deixar você levar essa espada pra lado de fora sem você estar controlando ela Tá Eu não tenho escolha Vamos tentar Tem que dar certo Meu olho tá rosa? Tá Phantom LG, você tá bem? Eu não tô aguentando, Phantom LG, não Phantom LG Phantom Eu vou te voltar pra dormir Dormem agora Apertei LG Você tá acordando? Eu te birei o sonífero Eu não entendo Você falou que tava dando errado Mas suas testes estão normais Eu acho que o aparelho quebrou Não, eu tava com preguiça de esperar a sexta hora passada Eu falei Ah, se eu quiser que eu tomar Ele vai botar pra dormir, né? Você tá falando que você Fiz ou te colocar pra dormir de propósito? Ah, faz Ah, comemorar que deu tudo certo, né? Você sabe quanto custa? Essa substância pra te botar pra dormir? Ah, não é você que faz? Claro que não É muito caro Tá bom Eu já devo pra cafeteria Deber pra você não é um problema Bom, eu posso sair? Pera, primeiro Tá bem com essa espada? Tô Desde aquela hora que eu tava tranquilo Não mudou nada Eu acho que depois que eu absorvi tudo que tava aqui Me deixou bem Eu acho que o problema na real Era o leaking no ambiente Não dentro de mim ou da espada Tá, ok Então eu vou te fazer uma pergunta Qual é a raiz quadrada de 377? Café É, realmente o LG Vou abrir a porta Tá É essa? Tá aberto Tá Ué, tu quer colocar a espada Ou alguma coisinha Alguma coisa de análise Ou tá tudo certo? Bem, eu acho que é melhor outra pessoa Além de você tocar nisso Pelo visto Nenhuma outra pessoa encostar Tá E é melhor eu tirar isso aqui também Que eu tô usando, né? O quê? A armadura Continua com a espada E me dá armadura Deixa eu colocar armadura Só por precaução Tá, toma armadura Tá, pronto Assim Ok Ele não vai dominar E não vai passar nada Então eu posso ficar com a espada Pra mim? Na realidade Fica por enquanto, tá? Em outro momento Eu vou precisar dela Mas por enquanto fica Ok Pega minhas coisas, tá? Tá, LG Tá tudo aí Não, não Pega meus postos, viu? Foi presente Tá, tá Você usa, tá bom? Bom, de qualquer forma Eu tenho que organizar minhas coisas E tudo mais Só que por agora Vamos concluir essa missão Como um sucesso Obrigado Mais uma vez, tá? LG Só faz o que eu te falei Não dá essa espada Na mão de outra pessoa Ela tá estável Aparentemente Por sua culpa Então Se outra pessoa pegar Ela pode estabilizar Tá Eu tenho os planos Pra seguir A partir de agora Que tudo deu certo Em breve eu venho Eu te contar Toda a verdade De algumas outras coisas Tá bom? Tá bom, LG Eu vou pra casa, tá? Eu tô meio cansado Então eu vou teleportar, tá? Até mais, LG Se precisar de ajuda Você sabe onde me encontrar Tá bom Tchau Tchau